No episódio dessa segunda-feira, Giro Azul no paddock do Grande Prêmio da Austrália de Superbike e Semana de Decisão na Yamaluba R3 Blue Crew Cups South America. Estamos te esperando na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, e também no YouTube. Curta nossos vídeos, participe, todo dia divertido nas curvas do Giro Azul. Em um fim de semana de chuva e sol no espetacular circuito de Phillip Island na Austrália, terminou a temporada 2022 no Mundial de Superbike, com a dupla da Pata Yamaha with Bricks, o campeão de 2021 Toprak Rasgatiolo da Turquia e o italiano Andrea Locatelli, fazendo excelentes corridas nesse fechamento de 2022. No sábado, tivemos uma prova que foi muito confusa, porque a pista estava molhada lá na ilha, sempre a previsão do tempo é sujeita a ventanias e muda rapidamente, então a pista estava muito molhada e os pilotos todos saíram com pneu de pista molhada, com pneus de chuva, e a pista secou, a chuva parou, a pista secou rapidamente e eles tiveram que parar no box durante a prova para trocar de rodas, um procedimento flag-to-flag, bandeira-bandeira, diferente do da MotoGP, onde você tem a moto reserva já preparada para as condições de mudança de clima. no Superbike, essa mudança é feita nas rodas, na própria garagem, na frente do box, ali no pit lane, e nessa troca de rodas, a equipe do Toprak teve um problema, a roda dianteira estava meio emperrada, e isso deu uma vantagem para o Jonathan Ray, que liderava a prova, e a prova não foi interrompida, de 6 segundos, essa vantagem que ele manteve no final da corrida, vitória do irlandês da Kawasaki, o Jonathan Ray, com o Toprak na segunda colocação. E aí, no domingo, a gente teve mais um festival de confusão na escolha de pneus, porque na hora do alinhamento da corrida da Superpole, que tem menos voltas, caiu uma tempestade. Os pilotos alinharam e a chuva parou, mas a pista estava bem molhada e essa corrida tem menos voltas, então a maioria dos pilotos optou pelo pneu de chuva na roda dianteira e pneu intermediário na roda traseira. Só que o Álvaro Bautista, da Espanha, o novo campeão do mundo de superbike, piloto da Ducati, resolveu arriscar, o campeonato estava decidido, ele resolveu arriscar pneus de pista seca, e com isso, no começo da prova, enquanto a pista esteve molhada, ele caiu para fora dos top 15, mas veio passando todo mundo no final, com a pista seca e os pneus de chuva já esfacelados, para ganhar a prova, o Toprak ficou na terceira colocação, foi uma boa corrida, não, foi, Toprak ficou na segunda colocação, quem ficou em terceiro foi o Jonathan Ray, que fez a mesma escolha do Toprak, que era a escolha mais sensata, a jogada do Bautista deu certo, ele venceu a prova com o Toprak em segundo, o Jonathan Ray em terceiro, e aí na corrida dois, mais pegas, só totalmente seca a pista, bastante sol, e a corrida muito disputada, mas foi interrompida por bandeira vermelha na décima oitava das vinte e duas voltas, e naquele momento, o Toprak estava na quarta posição, a liderança era do Bautista com o Ray em segundo, o Alex Lowe estava em terceiro com o Toprak, muito próximo, então, tanto o Ray quanto o Toprak planejavam um ataque nas voltas finais, mas com essa bandeira vermelha, por conta de um acidente do Elgene Lavert da Irlanda do Norte, a corrida foi encerrada, e com isso o Toprak não foi ao pódio dessa vez, mas de toda forma, fez uma temporada soberba, 29 pódios em 36 corridas, e 32 largadas na primeira fila, o que deu a ele, além de quatro pólis, o prêmio de melhor piloto de superpólio, e a equipe Yamaha ficou com as suas duas motos no Top 5 no campeonato, e, claro, agora, atenções voltadas para 2023, onde a gente pretende recuperar a tríplice coroa, os títulos de pilotos, construtores e equipes. E se esse título não foi, não foi, não veio dessa vez na Superbike, veio na Supersport, com o Dominic Agerter fazendo uma temporada também formidável, o Agerter na corrida de sábado também foi prejudicado pela chuva, e acabou fora do pódio, a vitória foi do Yari Montella da Kawasaki, o Agerter ficou na quarta colocação, e o vice-campeão, Lorenzo Baldassarri, ficou na quinta posição. Mas, no domingo, o piloto da Suíça, excelente piloto, 32 anos, muito experiente, voltou com tudo para encerrar com, da melhor forma possível, com mais um triunfo, 17ª vitória do piloto Dominic Agerter da Tencate Yamaha em 24 corridas, e dando à sua equipe, e também à Yamaha, os títulos de pilotos, equipes e construtores. Quer dizer, um fechamento espetacular, o Lorenzo Baldassarri foi ao pódio nessa corrida, na corrida 2, vencida pelo Agerter, o Caricaçulo ficou em segundo, e o Baldassarri fechou o pódio na terceira colocação, e novato na categoria, vice-campeão mundial, realmente uma temporada espetacular da Yamaha na classe Supersport. O campeonato começa no dia de 24 a 26 de fevereiro, lá mesmo em Phillip Island. Quer dizer, um lugar maravilhoso, lindo, uma pista desafiadora, e esse privilégio de ter, esse ano, em 2022, uma corrida em outubro, outra em novembro, e no ano que vem, mais duas corridas do Mundial, a primeira já sendo a abertura da temporada. Então, gostaria muito de estar mais próximo, acho que todos nós gostaríamos de estar mais próximos de Phillip Island, pelo menos nesse cenário de campeonato mundial, de campeonatos mundiais no plural. Aqui no Brasil, tempo de decisão na Yamaha Lube R3 Blue Crew Cup South America, quinta etapa em Goiânia, junto com a final do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, sob sol ou debaixo de chuva, o couro vai comer nas classes Talent para pilotos de até 22 anos e Cup para pilotos acima de 22 anos, e a previsão do tempo é sinistra, né? 80% de chance de chuva na sexta-feira, 60% no sábado, 70% no domingo. Mas não importa como seja o clima, vai ser um festival de pegas, de disputas espetaculares, e com a celebração dos novos campeões brasileiros e também dos campeões da Yamaha Lube R3 Blue Crew Cup South America. E o Giro Azul vai estar lá no paddock de Goiânia, acompanhando tudo para vocês. Boa semana, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.